Se existe uma coisa que pode deixar muita gente incomodada, é usar um calçado desconfortável. Por isso, é fundamental saber escolher o calçado ideal. E com uma boa escolha, pode-se evitar problemas de saúde. Todo esse trabalho deve ser orientado pelo próprio vendedor na hora da compra, com algumas dicas para ajudar você a escolher os sapatos confortáveis e não se arrepender depois de levá-los para casa. Uma das dificuldades que a maioria dos clientes aqui, pelo menos como a gente, encontra seria o quê? Qual seria o calçado ideal para o meu pé? Cada um tem um pezinho, às vezes não tem um detalhezinho. Um às vezes pega um material que tem que ser um pouco mais alto, outro tem que ser um pouquinho mais reto. Não seria exatamente só pela estética. Nós temos que sim estar indicando para o cliente o calçado adequado e ideal para ele. Para escolher o calçado ideal, existem muitos fatores. Tudo deve ser analisado de maneira individual. Às vezes nós temos um cliente que tem um pezinho um pouquinho mais largo, nós já temos que estar com um tênis, que ele é um pouquinho mais aberto na parte da frente e às vezes também na questão do tamanho e no comprimento do pé. Mantendo sempre ali um pouquinho de um dedo a dois dedos, para manter esse conforto aos pés na hora que ele for dar uma caminhada, ou que ele for estar andando, ou fazer qualquer outro exercício. E o revestimento também em si, de dentro do calçado, e mais também o procedimento da paunilha, que ela não pode ser também muito fina. Ela tem que ser um pouco mais elevada, um pouco mais grossinha, que a cada passada que ele fazer, ou cada exercício que for necessário, ele vai estar dando a sustentação. Você veio comprar um tênis comigo e você pesa 110 quilos. Aí você quer negociar comigo um tênis que ele esteja um amortecedor um pouco mais baixo, que ou seja, aquele que ele não tem a sola tão elevada. Conforme você vai fazer seu exercício, ou até mesmo ao caminhar, o peso do seu corpo vai sustentar todinho para a parte de baixo. Então ele vai fazer esse procedimento. Quando ele vai fazer esse procedimento aqui da sola, é onde mantém todo o seu peso. Só que daí nós temos um QI. Por ela ser um pouquinho mais fina, ela não vai dar tanta sustentação, você vai acabar sentindo às vezes algum desconforto. E quando você tem essa paunilha e o sistema de amortecedor também do calçado, que ele é um pouco mais elevado, cada passada que você der, aí você já tem a sustentação e a qualidade, você vai ver que é diferenciada. Você não sente tanto esse peso. Dona Creuza Pereira tinha dificuldades em encontrar o calçado ideal. Já tem pares em casa que não lhe atendem, pois não se adapta à sua necessidade. E diz que se surpreendeu com a vendedora, que para a escolha de apenas um calçado, lhe trouxe 12 pares. Sem a vendedora eu não sabia o que eu ia usar, né? Porque eu tenho uma certa dificuldade que eu já tenho uma quebradura no pé. Então eu tenho que saber o que eu vou usar, porque senão eu não dou conta. Eu já estou com dois encostados em casa. Daí ela me orientou, eu calcei, vocês viram o calçando, andei, gostei e já estou levando ele. Para mim já é caminhar. É importante isso aí, a vendedora, porque tem lugar que você chega, a vendedora só fala ali, é esse tênis aqui. Você pega, talvez você leva um tênis que não vai ser confortável, né? Que não é para você. Porque, igual você está falando, ela trouxe acho que uns 12 pares de calçado, para mim escolher um, né? De repente se fosse outra nem traseiria.